Novela Nazaré, resumo dos capítulos da semana de 14 a 18 de junho de 2021. Veja o que vai acontecer, Nazaré acaba por perceber que foi Tony que a seguiu até a quinta e que acabou por disparar o alarme. Nazaré diz que não é igual às outras mulheres com quem ele está habituado a lidar. Cláudia sugere à amiga que Duarte faça hipnoterapia para se lembrar do que aconteceu na noite do incêndio. Quando, entra na festa vai direto a Érica e acabam por ir para o quarto. Eles fazem amor. Confira tudo que vai rolar no resumo semanal das novelas aqui no portal Bota no Ar, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar para ficar por dentro das novidades aqui no canal. Resumo Nazaré. Capítulo 20, segunda, 14 de junho. Nazaré, desesperada, pede a Cláudia que não a denuncie. Ela se esconde enquanto, aproveita para vasculhar as coisas de Félix e Cláudia tenta disfarçar a situação. Nazaré conta tudo o que sabe sobre Félix a Cláudia, que não acredita nela. Nazaré diz à amiga que estava na quinta no dia do incêndio e que agora Félix está chantageando ela com as imagens das câmeras de vigilância. Bárbara desconfia das boas intenções de Joaquim. Dolores decide abordá-lo e ele diz que foi apenas um ato de bondade. Ele sugere que faça um acordo, o rebanho em troca de um queijo por dia. Enquanto decorre a conversa, Dolores percebe que a forma de falar e a expressão corporal de Joaquim, a este ponto, ainda Carlos, a fazem lembrar alguém. Nazaré se encontra com Tony que a confronta e pergunta se foi para a cama com Duarte. Nazaré acaba por perceber que foi Tony que a seguiu até a quinta e que acabou por disparar o alarme. Tony fica triste quando Nazaré lhe pede que a esqueça. Ele dá um beijo dizendo que ela é o amor da sua vida. Nazaré vai embora deixando Tony destroçado. Heitor, que estava escondido, fotografa o beijo dos dois. Heitor mostra a Félix as fotografias que tirou de Tony e Nazaré. Félix fica furioso. Quando Nazaré chega com a mãe à sessão de radioterapia, a funcionária avisa que a sessão foi cancelada por falta de pagamento. Na Atlântida, Nazaré pergunta a Félix por que deixou de pagar os tratamentos da mãe. Ele a confronta com as fotografias dela e de Tony e exige resultados com Duarte em troca da saúde de Matilde. Duarte está feliz por conseguir bons resultados na empresa. Nazaré dá os parabéns a ele e o convida para jantar. Combinam na quinta, nessa noite, e é, Nazaré que cozinha. Verônica prepara o ambiente para o jantar de Nazaré e Duarte. Tiago divulga umas fotografias do pai sobre os incêndios na expectativa de ganharem algum dinheiro. Rogério fica surpreso quando é confrontado e acusado de estar querendo algum benefício em troca. Sofia defende Rogério, não acredita que tenha sido ele a enviar as fotografias dos incêndios. Rogério quase a beija, mas, acaba por recuar deixando um clima entre os dois. Nazaré está muito nervosa e Duarte percebe o seu nervosismo. Ele pega na mão de Nazaré na tentativa de acalmá-la. Duarte beija Nazaré com paixão. Eles vão para o quarto e Duarte certifica-se de que Nazaré está segura do que quer fazer. Duarte olha para Nazaré e diz que a ama. Nazaré fica aterrorizada. Resumo Nazaré, capítulo 21, terça, 15 de junho. Nazaré começa a se vestir rapidamente. Duarte está muito confuso sem perceber o que o se passou. Duarte segura Nazaré dizendo que isto não é uma brincadeira para ele. Nazaré está muito nervosa, não quer acreditar que ele está mesmo apaixonado por ela. Gonçalo está alcoizado e Verônica se oferece para levar ele em casa, insinuando-se. Érica e Cris acabam de fazer amor. Cris vai à cozinha, quando Verônica chega com Gonçalo. Nazaré tenta disfarçar que não está bem. Matilde insiste para saber o que se passa e Nazaré conta que Duarte disse que a amava. Cris está completamente fora de si por ver o pai assim. Empurra Érica que bate com a cabeça e se machuca. Luiz, que está no hotel de passagem, acaba por amparar Érica que desmaia em seus braços. Cris chega para ver Érica e não gosta de ver ela com Luiz. Érica conta que Luiz passou a noite com ela no hospital. Os dois discutem e Cris pede desculpa, pois não queria magoar Érica. Duarte vai à casa de Nazaré, quer falar sobre o que aconteceu na noite anterior. Diz que ela não tem de sentir o mesmo e que eles podem apenas amigos. Nazaré diz que não é igual às outras mulheres com quem ele está habituado a lidar. Ele responde que há, quer e que vai esperar por ela. Félix pergunta a Nazaré como correu o encontro com Duarte. A jovem conta que não foi para a cama com ele, mas que o plano está em andamento e implora para que Félix continue a pagar os tratamentos de Matilde. Laura confronta Gonçalo sobre o estado em que chegou na noite anterior e pergunta o que ele estava fazendo com Verônica. Gonçalo, revoltado, diz que Verônica é a única pessoa que não o trata como um coitadinho. Resumo Nazaré, capítulo 22, 4ª, 16 de junho. Tony tem ideia para promover o Barbatanas. Ele se veste de peixe e distribui panfletos pelo mercado para chamar a clientela. Matias reconhece a voz do irmão e tira sarro dele. Cláudia ama Félix e não acredita que ele seja a pessoa que Nazaré diz ser. Cláudia sugere à amiga que Duarte faça hipnoterapia para se lembrar do que aconteceu na noite do incêndio. Duarte está hipnotizado e vai se lembrando do que aconteceu. Nazaré está muito nervosa e pede que o acordem. Duarte conta a Nazaré que se lembrou que foi atacado no quarto e diz que só há uma pessoa que podia lucrar com a morte dele e do pai, o tio. Duarte está cheio de raiva e quer pedir satisfações ao tio e contar tudo à polícia. Nazaré tenta acalmá-lo e diz que não faça nada enquanto não tiver provas. Gonçalo confronta Laura e pergunta por que se encontrou com Verônica. Félix e Verônica falam de Duarte quando este entra e pede ao tio que lhe passe todas as pastas dos clientes. Bernardo percebe que o primo quer tomar conta da empresa. Tony aguarda por Duarte e o segue até o gabinete. Fica muito revoltado quando Duarte lhe diz que não vai dar mais dinheiro a ele porque não tem informação relevante para lidar em troca. Em casa, Hermelinda, Floriano, Matilde e João traçam um plano contra Ismael. Hermelinda fica encarregada de o distrair enquanto Floriano lhe põe pimenta na comida. Quando Ismael começa a comer, fica com falta de ar e tem de ser levado para o hospital. Cláudia diz a Félix que os encontros em casa têm que acabar. Enquanto Félix se arruma para sair, Cláudia tenta ver seu celular, sem sucesso. Mais tarde, no restaurante, Cláudia diz a Nazaré que não conseguiu descobrir nada e a amiga avisa que ainda há tempo de desistir. Félix, desconfiado, observa as duas. Já na Atlântida, Félix comenta com Verônica a atitude estranha de Duarte. Tenta ser simpático para o sobrinho dizendo-lhe que devia confiar nele como seu pai confiava. Duarte perde a cabeça e começa a discutir com o tio. Nazaré entra de repente, atira um café para cima de Duarte e arrasta-o para fora dali. Nazaré leva Duarte para o hotel e diz que ele tem que ser mais inteligente que o tio, que não pode acusá-lo sem provas e acaba por trancá-lo no quarto para impedir de fazer alguma loucura. Resumo Nazaré, capítulo 23, 5ª, 17 de junho. Mais tarde, Nazaré leva o jantar a Duarte. Ele volta a se declarar e Nazaré diz que também o ama. Eles fazem amor. Gonçalo está inquieto, tem medo que alguém os veja. Verônica acaba por lhe dizer que é a química que sente mútua. Nazaré está feliz. Duarte pergunta se é mesmo verdade que o ama, ela diz que sim, mas é complicado. Bárbara conta a Toni que Duarte e Nazaré passaram, a noite juntos e que quer trabalhar em conjunto com ele para acabarem de vez com o amor daqueles dois. Na Atlântida, e seguindo o conselho de Nazaré, Duarte pede desculpa ao tio por se ter exaltado. Luiz recebe um convite de Érica para a festa de máscaras. Ele a confronta e diz que não está preparado vê-la aos beijos com outros homens como é habitual nessas festas. Ao fim do dia, Bárbara está na Atlântida e, após Verônica sair, rouba os esboços da coleção cápsula de Pilipe Stark. Bárbara entrega os esboços à Toni e diz que tem que deixar tudo na casa de Nazaré, pois isso será suficiente para afastar de Duarte. No bar do hotel, Bárbara se encontra com um industrial e entrega as cópias dos esboços da Atlântida. Joaquim assiste a tudo, desconfiado. Cris vai fazer exame de urina para ver se está limpo. Gonçalo desconfia do filho e diz que deve ter persuadido a irmã para o ajudar. Cris fica revoltado com o pai e Gonçalo esbofeteia o filho. Nervoso, Cris vai ao caixa do hotel e rouba dinheiro. Ana, que vem atrás dele, pede que faça xixi na frente do pai para que não tenha dúvidas. Cris deixa a irmã falando sozinha e sai apressado. Na Atlântida, Verônica diz a Sofia que os seus esboços desapareceram. Bárbara apressa-se para culpar Nazaré. Verônica manda chamar a polícia para ir em revistar a casa de Nazaré. Já na casa de Nazaré, a polícia acaba por encontrar a pasta com os esboços. Nazaré fica em choque. Félix oferece uma pulseira a Cláudia com uma escuta oculta. Cláudia, apaixonada, fica comovida com o gesto do amante. Luiz decide ir à festa de Érica. Vai disfarçado para não ser identificado. Quando entra na festa vai direto a Érica e acabam por ir para o quarto. Eles fazem amor. Resumo Nazaré, capítulo 24, sexta, 18 de junho. Cris entra na festa completamente drogado e fora de si. Ele vai à procura de Érica, mas ninguém sabe dela. Cris acaba por cair no chão com convulsões. Érica fica em pânico quando vê. Cláudia sabe que foi João e os amigos os responsáveis, pela pimenta na comida de Ismael. Repreende-os e João diz que negará até a morte. Duarte acredita na inocência de Nazaré. A policia chega com os esboços e Bárbara sorri, vitoriosa. Alguns instantes depois, Joaquim chega à Atlântida acompanhado pelo industrial que Bárbara subornou e Bárbara é desmascarada na frente de todos. Luiz diz a Érica que já chamou o Inem, equivale ao SAMU aqui no Brasil. Érica está em pânico e chora desesperada, agarrada a Cris. Bárbara tenta se defender. Verônica despede a moça. Verônica sai apressada, pois recebe uma chamada da quinta. Verônica e Laura chegam à quinta. Cris está sendo reanimado e as mães estão em choque com o que vem. Nazaré quer saber quem é Joaquim e por que é que a defendeu. Ele diz que o que fez por ela fazia por qualquer outra pessoa, é uma questão de justiça. Félix e Verônica falam com a filha. Érica insinua que fazia festas por falta de atenção e porque ninguém se preocupa com ela. Duarte pede a Nazaré que marque reunião com os clientes mais antigos da Atlântida, pois quer convencê-los que é melhor que Félix. Nazaré fica orgulhosa. Érica está abatida por causa de Cris. Luiz se declara a ela, está apaixonado, mas avisa de que não quer ter uma relação aberta. Todos, estão na mata, trabalhando duro para o reflorestamento. Rogério agradece o esforço de todos e convida Sofia para lanchar, mas ela se esquiva. Patrícia avisa o amigo para ter cautela. Laura e Gonçalo discutem. Laura diz que todos sofrem suas dores e que Gonçalo tem que se acalmar e ser mais compreensivo. Gonçalo não quer ouvir e liga para Verônica para se encontrarem. Félix sai da sala de pessoal, do lar. Os amigos, que testam o suau que tal que as rádios comunicadores, começam a ouvir a voz de Cláudia e ficam intrigados. Gonçalo e Verônica dançam alcooisados. Verônica lamenta-se quanto a Érica e Gonçalo a beija. Eles entram na quinta, aos beijos, e começam a despir-se com paixão. Nazaré descobre a escuta na pulseira de Cláudia. As amigas traçam plano para apanhar Félix na sua própria mentira. Gente, gente não esqueça de se inscrever, porque aqui no canal tem vídeo todo dia. Portal Bota no ar sua TV no YouTube. Beijos no coração.